Mas vamos lá para os bancos, Beto, agora atendendo um pedido do Felipe com PH, falando aí sobre BBDC4 e Tube4. Já deixei BBDC aqui um ponto. É um papel que, num prazo mais longo, acho que está claro que entrou em tendência de baixa, seja por todos os fundos, pelo alinhamento das médias. No curto prazo, ele começa a trabalhar numa faixa mais lateral. Ele estabeleceu de maneira muito clara um suporte na faixa dos 19,12 e uma resistência perto dos 21,50. Para quem busca compras, então, como eu falo, quando a gente começa a ver que o mercado está mais lateral, a gente pode ou tentar comprar suporte perto dos 19,12 ou comprar o rompimento dos 21,50. Mas como eu falo, rompimento eu gosto de esperar romper, fazer o comeback, deixar aqui uma finalização de compra, a gente comprar e pegar a continuidade do movimento. Se a gente tem, por exemplo, como o Paco vem fazendo agora, ele rompeu isso aqui em linha reta, ele está vindo praticamente baixo, ou seja, ele está vindo do primeiro ponto de compra para o segundo. Fica muito arriscado pensar em algum tipo de entrada aqui, principalmente com a proximidade também da média de 200. Então, acaba trazendo muito mais risco para algum tipo de entrada. Então, para quem está pensando em entrar, espera ou ver se ele realmente segura na região dos 21,12, ou se ele faz esse rompimento, de repente dá um zigue-zague ascendente, ou compra realmente o pullback aqui para tentar pegar uma retomada no movimento de alta do papel. Se ele voltar a cair e perder a região dos 19,12, fica muito claro que ele está perdendo uma região de suporte importante, e aí o papel pode abrir espaço para quedas mais intensas, buscando alvos lá de baixo. A gente vê o quanto é importante essa região aqui do 19. Foi o fundo do papel aqui em fevereiro, fundo agora em setembro, fundo em outubro, ou seja, perdeu aqui realmente, abre espaço para a gente vir buscar mínimas aí do papel do Estado, um setor de bancos que sofreu muito em 2020. Mas são papéis que eu tenho conversado bastante, principalmente com essa questão do aumento da taxa de juros, que a gente está vendo, o Selic, pelo Boletim Focus, já imaginando, digamos aí, nossa taxa próxima, uns 11, 12% ano que vem novamente. São empresas que, mesmo com a captação mais cara de juros, e com a concorrência cada vez maior dos bancos digitais, são papéis que têm tudo para ter um ano mais interessante de 2022, aí olhando pelo ponto de vista de fundamentos, na minha opinião. Então, quem está pensando em longo prazo já está posicionado nos papéis, tanto o BBDC quanto o YouTube, que eu vou falar agora. YouTube, ele mostra um cenário um pouquinho diferente, o papo já está um pouco mais lateral a um prazo mais longo. A gente tem essa faixa de suporte aqui, próximo dos 22 e 30, a gente chegou muito próximo durante essa perna de queda, e a gente vê aqui muita briga, o papo está realmente muito enroscado, a gente tem uma zona de resistência marcada nessa faixa, próximo aí entre os 25 e 60, 26, entre 25 e 26, tá? E depois mais aqui embaixo um pouquinho também na faixa, é, exatamente, vamos colocar aqui, entre 25 e 30, mais ou menos, 25, 26, o papo está muito obrigado, né? Não estava claro de tendência, o que dificulta algum tipo de posição, principalmente para quem está buscando entradas baseadas em análise técnica, baseadas em gráficos. Aí o ideal, quando a gente vê isso, é tentar realmente comprar suportes, comprar perto dos suportes lá embaixo, e tentar vender, se for para fazer trades mais curtos, próximos desses fundos. Para quem está pensando em posições para um prazo mais longo, também o ideal é buscar essas compras de suporte, porque o papel está muito enrolado, muito enrolado. A gente cruzou, depois que a gente teve esse primeiro cruzamento da média de 8 para baixo da média de 21, lá em junho desse ano, teve cruzamento para cima, cruzamento para baixo, para cima, cruzamento para baixo, aí cruzaram todas as médias, ficaram todas praticamente alinhadas abaixo da média de 200, depois alinharam para cima novamente, aqui já voltou a alinhar, ou seja, está uma zona, né? Quando eu vejo um cenário desse se desenhando, principalmente quando eu quero buscar realmente algum tipo de entrada com análise técnica, a primeira coisa que eu faço no tipo de ativo que está em situação é manter distância, porque aumenta muito o risco das entradas, né? O ideal para quem quer buscar compras com análise técnica, principalmente a favor da tendência, são papéis que estejam em tendência muito bom, né? A gente vê que é um papel que já está, não tem mostrado no cenário, né? Quando a gente olha já há um bom tempo um cenário de tendência tão claro para fazer esse tipo de entrada, mas tem porque ele não entra numa tendência bonita, ó, a gente tem algumas coisas que aconteceram lá em 2018, 2019, depois disso o papel entrou num momento bem turbulento e muitas entradas, assim, quem não pegou no origem, tentou pegar algumas segundas entradas, pode ter tomado alguns stops, porque o papel está muito errático, então, para quem quer fazer trades em YouTube, eu acho que tem coisa mais interessante no mercado. Para quem pensa num prazo maior, aí é outra história, buscar comprar correções aí, em perto de suportes, pode ser uma boa alternativa. Tchau, 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 tchau. Tchau.